Cadê o Grito da Galera? Amor, Vitória! Já tentei te convencer que tudo foi um perfeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto E perguntando se ainda sobrevivei Dos sentimentos sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desenhos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Vai, 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 vai Lindo! Se você me falta, tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra se remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga estou ouvindo por uma cada dia Mesmo que eu te peça por favor vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você Os sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desenhos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida Quem gostou dá um grito aí Então, não sei mais o que mais você quer Não sei mais o que mais você quer Pois é, mindfulness Quer muito sobre SCOTT Deixando o que mais você está Você chamam lá Diz pra mim